Dona Laudésia, quando que a senhora fez a reclamação sobre o Mato Alto, aqui da Vila Cristina, é rua? Vitória e Zagato. Rua Vitória e Zagato. Quando que a senhora reclamou no 156? Eu reclamei no dia 31 do 10 de 2018. Outubro. Outubro. E até agora ninguém cortou o mato ainda? Até agora não, e foi várias reclamações antes também, e falou que era 15 dias, 15 dias, e foi passando o tempo. Pelo que a gente vê, até pelo lado de fora, o mato, árvores, galhos de mato estão subindo pela parede da senhora, e tem também um outro problema. Sim, tem vazamento, porque ele iniciou a construção e começou a subir a parede da divisa, e não terminou. Então tem aquela vala entre as duas paredes, que cai a água e a água entra na minha cozinha. A água não escoa do terreno e está entrando na residência do senhor? Entra na minha residência. É uma ponta. É uma ponta. É uma ponta. Então não é uma pergunta que eu passava para ela. Então, vamos, vamos. Então, vamos. Tchau! 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 Tchau!